Eu e o Thiago André, personagem de Chocolate, fizemos um vídeo, um desafio. E como que foi a experiência? Legal! Bem louco! E onde você vai, sim Mau me falar o sim, você vai a ficar a todo de Account Daisy? Você vai a ficar a todo de sécurité? É só ir grosso, que moo,risas a... Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.